Olá, seja bem-vindo! Paulo, venha participar com a gente dessa viagem ao redor do planeta, acompanhando as equipes de reportagem da ONU, a Organização das Nações Unidas. Veja os destaques de hoje. Perseguições étnicas, religiosas e políticas obrigam famílias inteiras a deixarem seus países todos os anos. O Brasil se tornou o refúgio para quase 5 mil pessoas nessa situação. A liberdade para jogar com os amigos é uma novidade na Somália. Até dois anos atrás, praticar esportes e outras formas de entretenimento era proibido. As escolinhas de basquete estão ajudando a construir um novo futuro. Altamente nutritiva, a quinoa é o alimento do ano. Cultivada há milênios pelos povos dos Andes, a semente é versátil e pode ser usada em quase todo tipo de receita, das massas aos doces, passando pelas saladas. O interesse pelo produto, rico em proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, fez as vendas dispararem. Você vai conhecer o projeto desenvolvido pelas Nações Unidas para ajudar a construir parcerias entre empresas e pequenos produtores de quinoa da Bolívia. Tudo isso aqui, no Ao Redor. Deixar para trás a profissão, os sonhos, os amigos e parentes. Essa é a história comum dos refugiados. Existem hoje no Brasil pelo menos 4.600 pessoas vivendo nessa condição. A maior parte veio de países africanos. Gente que se viu obrigada a abandonar a própria terra por ter a vida, a integridade física e a liberdade ameaçadas. Entre os motivos estão as perseguições étnicas, religiosas e políticas. Para recomeçar, eles têm que enfrentar uma série de barreiras, incluindo a língua. A Amazônia brasileira é uma das principais portas de entrada para refugiados no Brasil. Dos mais de 100 pedidos de refúgio feitos a cada ano na região, cerca de 30% são apresentados por mulheres. A proporção reflete a realidade do refúgio no Brasil. Dos cerca de 4.600 refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro, um terço é formado por mulheres e meninas. As refugiadas possuem necessidades específicas para sua proteção e integração no país de refúgio. A falta de informação sobre os seus direitos é uma delas. Muitas vezes, essas pessoas não sabem dos direitos delas aqui. Elas têm uma grande dificuldade de entender esses direitos por conta da língua e da falta de informação que tem disponível para elas nos serviços públicos, por conta da falta de conhecimento sobre o refúgio no país. O Acnur, agência da ONU para refugiados, realiza com seus parceiros palestras com as mulheres refugiadas que vivem no Brasil. As refugiadas relatam seus problemas e se informam sobre seus direitos. Essa troca é fundamental para planejar o trabalho do Acnur no Brasil. Em Manaus, as discussões priorizaram o tema da violência sexual e de gênero. As mulheres foram informadas sobre serviços, como diz que denúncia, e sobre a lei Maria da Penha, que criminaliza a violência sexual e de gênero. No Rio de Janeiro, em São Paulo, a discussão abordou temas para a integração delas no Brasil, como saúde, trabalho e educação. O Acnur e seus parceiros também envolvem refugiados na discussão. É importante que eles valorizem os direitos das mulheres. Para nós é crucial ouvir um pouco dessas mulheres, ouvir um pouco da história delas e também contar um pouco para elas que esse é um país onde elas podem se sentir seguras. Você também pode ajudar o Acnur a defender os direitos das mulheres refugiadas. Visite o site www.amplifiquesuasvozes.com.br e compartilhe os esportes de rádio e TV da campanha feita especialmente para o Dia Mundial das Mulheres. Dê voz às mulheres refugiadas. No próximo bloco, o assunto é o esporte como aliado na reconstrução de um país. A gente volta num instante. Até já! Banhada pelo Oceano Índico, a Somália é o país mais oriental da África. Ela tem o tamanho correspondente aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo juntos e tem uma população de quase 10 milhões de pessoas. Na antiguidade, a Somália foi um importante centro de comércio de incenso, mirra e especiarias, mercadorias que eram valiosas no mundo antigo. Mas o histórico recente é bem diferente. Mergulhado na instabilidade política com guerras civis desde 1991, o país ainda convive com as sequelas desses conflitos. Mas o esporte está ajudando a construir um futuro com menos medo. O basquete é um dos esportes mais populares do mundo. Espaços como esse, onde as noções básicas do jogo são ensinadas aos jovens, são comuns em vários países. Mas não eram na Somália. Até dois anos atrás, esportes e outras formas de entretenimento eram proibidos nos setores controlados pela Al-Shabaab, grupo extremista ligado à Al-Qaeda. A Força Nacional da Somália, com o apoio da Missão da União Africana, tem afastado a Al-Shabaab de suas bases urbanas e rurais. É por isso que pessoas como a adolescente Hansa Hussein estão livres agora não só para andar pelas ruas de Mogadiço em relativa segurança, como também para jogar basquete, com a esperança de um dia se tornar uma atleta profissional. Ela diz que não tinha nada para fazer e estava deprimida. Mas que ao começar a jogar basquete, gostou do esporte e isso a faz feliz. A quadra pertence a um clube de basquete que oferece treinos todos os dias para Hansa e seus amigos. De Queda é o time principal da Associação da Cidade, que conta com três equipes. Saeed lamenta que muitos amigos ainda usem drogas ou façam parte de milícias, mas acredita que o basquete pode ajudá-los a sair dessa situação. O treinador do De Queda jogou na equipe nacional nos anos 70. A Somália era uma das principais seleções do continente africano na época. Ele tentou manter o esporte vivo mesmo depois do início da Guerra Civil em 1991, quando o país foi fragmentado em regiões dominadas por diferentes facções. Hassan Ahmed diz que a Al-Shabaab queria que os jovens participassem da jihad, a chamada Guerra Santa, mas que há uma grande mudança agora. Homens e mulheres podem assistir e jogar. E a Raya Osman retornou à Somália para ensinar suas habilidades dentro e fora de quadra e ajudar a reconstruir o país natal. Osman diz que quando decidiu voltar, foi informado de que seria perigoso, que Al-Shabaab ainda comandava as redondezas, mas ele acredita que o medo é a melhor maneira de controlar as pessoas. Ele acha que cabe a cada cidadão fazer algo para que esse sentimento não consuma as pessoas e as mantenha afastadas. Para Osman, o esporte pode ajudar a unir os pedaços de um país fragmentado. A gente faz mais um breve intervalo e na volta o nosso assunto é comida. Você vai conhecer as propriedades nutritivas do grão de ouro dos Andes e descobrir por que as Nações Unidas declararam 2013 como o ano internacional da quinoa. A gente volta já já. As terras altas da Bolívia são o lar de uma planta muito especial. A quinoa, chamado de o grão de ouro dos Andes, esse é um alimento altamente nutritivo e resistente. Mas tem uma curiosidade. Apesar de ser conhecida como um tipo de grão, a quinoa é, na verdade, a semente de uma planta chamada cientificamente como chinopodium quinoa, que é parente da beterraba e do espinafre. As Nações Unidas instituíram 2013 como o ano internacional da quinoa, um reconhecimento às práticas ancestrais dos povos andinos, que preservaram esse alimento para gerações presentes e futuras, em harmonia com a natureza. A quinoa foi domesticada nas altas planícies da Bolívia e do Peru há milhares de anos. Com uma estimativa de 3.100 variedades, a quinoa pode crescer em condições extremamente difíceis, suportando grandes variações de temperatura. E é cultivada até mesmo 4 mil metros acima do nível do mar. Apesar da longa história da quinoa nos Andes, foi apenas na última década que os mercados internacionais se interessaram pelo produto. Ela é rica em vitaminas e minerais essenciais ao bom funcionamento do organismo humano. Com mais proteína e gorduras saudáveis e menos carboidratos do que a mesma quantidade de milho ou de arroz, a quinoa ganhou a fama de alimento funcional. Mas muitos acreditam que ainda há um longo caminho até que se descubra todo o seu potencial. O coordenador da Fundação para a Promoção e Investigação dos Gêneros Andinos, Vilfredo Rojas, diz que a quinoa pode ser usada para fazer pudins, flãs e também é um ótimo produto para fazer massas. A Bolívia é o maior exportador mundial de quinoa, mas até bem pouco tempo, os bolivianos menosprezavam o produto, considerado como comida de pobre. Preferiam comer trigo importado e arroz. Agora, graças a um projeto de longo prazo do Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola, a reputação da quinoa na Bolívia está mudando. Segundo o coordenador da Fundação para a Promoção e Investigação de Gêneros Andinos, com a ajuda do projeto, agricultores familiares que produzem pequenas quantidades de quinoa foram conectados a pequenas empresas da capital, que processam as sementes e transformam em produtos. Muitos desses produtos, como esse bolo vendido em cafeterias, têm ajudado a aumentar a popularidade da quinoa, principalmente entre a crescente classe média do país. A empresária Pamy Velez diz que no começo foi difícil mudar a mentalidade, mas que aos poucos as pessoas estão se abrindo para a ideia e que o investimento tem dado bons resultados. Hoje, a rede de cafeterias serve quinoa até em saladas e sobremesas. A padaria dela produz mais de mil biscoitos de quinoa e chocolate por dia. E graças ao foco do projeto na criação de parcerias, a empresa compra sementes de pequenos agricultores, como Elias Vargas e Viviana Herrera, que têm plantações às margens do lago Titicaca. O pequeno produtor diz, orgulhoso, que agora a quinoa está por toda parte e pode ser comprada nos supermercados de La Paz. E isso garante a venda do produto e dinheiro para o sustento das famílias. 4 mil metros acima do nível do mar, os agricultores dessa região sempre se esforçaram para ganhar a vida. O aumento do consumo oferece novas oportunidades para os produtores e esperança para a preservação da biodiversidade da quinoa. Wilfredo Rojas diz que as empresas da Bolívia estão estudando o potencial do alimento e começando a identificar quais variedades são mais adequadas para cada tipo de produto. E se a indústria pode contar hoje com mais de 3 mil variedades de quinoa para essas pesquisas, é graças ao trabalho dos pequenos agricultores, como as famílias do norte da Bolívia. Ao contrário dos grandes produtores que investem na monocultura para exportação, as pequenas lavouras têm sementes variadas, cultivo que tem ajudado a preservar a diversidade genética da planta. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, essa diversidade é essencial para garantir uma melhor adaptação das plantações, as doenças e pragas e também as mudanças climáticas, ajudando a contribuir para a segurança alimentar das futuras gerações. A nossa viagem pelo planeta acompanhando as equipes das Nações Unidas termina aqui. A gente se encontra no próximo Ao Redor. Eu espero você. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma